Tô namorando agora, tô quietinho. Tô namorando, tô quietinho. Que bonitinho. Beijo pra Keila aí que tá me assistindo. Ela também é atleta de vôlei profissional. Vôlei? É, joga no Osasco. Não, né? Joga no Pinheiros, aí joga no Osasco, profissional. E aí tu, como é que vocês se encontraram? Cara, foi mó brisa, mano. Olha as ideias. Tava na internet, aí a gente tem o mesmo patrocinador, Everlast. Aí a Everlast postou uma foto, aí ela tava lá sentadinha, pá, com a camiseta 13. Falei, caralho, 13 é meu número, 13 mesmo. Dei um like, pá, e deixei quieto. Aí deixei no gelo, né? Coloquei o 13 mesmo, o bagulho veio no meu direct já. Coração. Falei, ih, novinha. Perdeu, tio. Aqui não, mano. Aí meti uma mala, né? Mandei um like em cima e deixei de lado. Falei, pra ver que o Franco é o Zika. Aí deixei, ela vai ficar puta, mas tô contando a real, vai vendo. Aí ela pegou, eu deixei quieto, passou uns dois, três dias, ela encostou de novo. Oi, não sei o que. Eu falei, ih, agora vai. Aí começamos a trocar as ideias e tal, até a gente se ver. Aí demoramos uns 20 e poucos dias pra se ver ainda. Ela mora longe de tu? Morava em Bauru. Que é longe de tu? 360 quilômetros de São Paulo. É bem longe. Caralho. Nossa, longe pra caralho. É, porque ela jogou muito tempo em São Paulo, aqui no Pinheiros. Aí depois passou agora pro Osasco. Então ela voltou pra São Paulo. Tá. Guerreira, mano. Eu gosto de menina guerreira, velho. Eu vejo menina guerreira, assim, tipo, que tá atrás da sua vida, da sua própria vida, tá ligado? Porque, tipo assim, eu vejo as mulheres muito paradas hoje em dia. Tudo é essa porra aqui, velho. Tudo é mostrar bunda, subir like e fazer ganhar dinheiro. Tudo isso que ela... Beleza, até dá um dinheiro. Não tô culpando. Tô falando que é errado. Mas, tipo assim, se não tiver um respaldo de vida por trás, fazer alguma coisa acontecer, que não seja só mostrar... Isso aí passa. Passa, mano. Passa e depois vai ficar na bota do maluco. Entendeu? Mulherada, não fica na bota dos caras, mano. Faz seu corre. Já era, entendeu? Eu gosto dessa fita. Se eu vejo que a mulher é muito parada, mano, eu falo, puta, mano. Aí embaça muito na minha vida, entendeu? Embaçou muito na minha vida, já me... Aí agora eu tô bem. Ela é atleta, tem uma paradinha dela, tá correndo atrás da vida dela. Junto comigo, tem uma força aí legal. E é isso. Tá com ela há um tempão? Não, a gente vai fazer quatro meses agora. De namorar assumido mesmo, eu tô a primeira vez, assim, né? Ah, é? É, o resto, tipo assim, até fiquei, mas me namorei também, mas, tipo, eu ficava meio pá e tal. Falei, mano, na moral, acho que tá na hora de eu realmente embicar o certo. Mas nem sei se é o certo, mas tô firmeza, tá ligado? Tem que tentar baixar, né? Pra descobrir isso. É, tamo aí. O cara é louco, né? Tu é mó figura, cara. Pô, esse bigodinho aí é ruim dela resistir, né, viado? Porra, mano. Ela que falou ainda, falou, mano, deixa o bigodinho que vai ficar da hora. Falei, demorou, então vou até... No braço. Tu viu o Julião, que foi competir também com bigodasso, né? Com mustache, né? Mano, eu tinha visto um vídeo dele, vocês viram o vídeo dele careca? Eu falei, cara, aí como é que eles fizeram esse bagulho? O Julião tá careca mesmo. Você viu esse vídeo, né? Editado. Editaram ele todo careca. Eu falei, mano, eu não acredito que ele penou tudo, mano. O Julião, eu falei, depilou tudo, velho, até a cabeça, a barba. Eu falei, mano, ficou estranhão. Aí ele voltou com o bigodão nervoso. Não, eu não vi essa porra, não? Depois eu quero ver. Eu falei, mano, como é que os caras editaram esse barato, mano? Achei que ficou pra dar um hype, né? Deve ser esquisitaço o Julio Sem Barba, né? Não, ficou estranho o vídeo, ficou estranho. Acho que por isso que tava editado e tal. Eu falei, mano, até achei estranho.